Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvali. No comentário de hoje, Gustavo Duvali fala sobre a morte do economista Delfim Neto. Olá amigos, eu não poderia deixar de falar sobre o economista Antônio Delfim Neto, que nos deixou ontem, segunda-feira, mais conhecido como Delfim Neto. Foi ministro da Fazenda dos governos do presidente Geisel e João Figueiredo. Polêmico, extremamente polêmico, mas realmente de uma competência que era reconhecida por todos os economistas do Brasil. Em particular, aqueles que eu conheci e que tiveram a oportunidade de trabalhar com o ex-ministro. Eu confesso que eu não tive essa oportunidade, porque quando eu cheguei no governo, ele já tinha se aposentado. Morreu com 96 anos. Mas desde 1965, ele já atuava, não vou chamar de política, mas ele já atuava como assessor do general Humberto Castelo Branco, primeiro general da ditadura. E ele era, vamos dizer, uma cria do ministro Roberto Campos, que é o avô do atual presidente do Banco Central. E em 1968, ele foi para o governo como economista, tendo, inclusive, é uma das, entre aspas, manchas do seu currículo assinado, o AI-5, que jogou o Brasil na ditadura plena em dezembro de 68. E ainda no governo do general Costa e Silva. É um homem de polêmicas, porque foi sobre ele que o Brasil teve um surto de crescimento sem precedente na história do país, crescendo a incríveis 9, 10, 11% ao ano, chamado milagre brasileiro. E ele era o ministro da Fazenda. E, claro, que mais tarde foi criticado, porque a conta veio depois, como sempre vem, em termos de dívida externa, em juros mais altos e assim por diante. Mas o que a gente não pode negar é a importância desse economista na vida econômica brasileira. Eu tive, a última vez que eu o encontrei com ele, foi na comemoração dos 200 anos do Ministério da Fazenda, em 2015. Ele era jovial, brincando, como sempre fez. Enfim, independe do que a pessoa fez, mas a gente tem que reconhecer a importância de determinadas pessoas no cenário brasileiro. E grande parte do que nós somos hoje devemos, sem dúvida nenhuma, aos economistas que passaram pela União ao longo desses anos. Então, meus sentimentos pessoais à passagem do ministro Delfim Neto, e tenho certeza que seus seguidores continuarão levando em frente suas ideias sobre a economia. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até mais.